A celebração da missa na Gruta Frei Galvão, primeiro santo brasileiro no Parque de Exposições em Pato Branco, será especial nesta sexta-feira, tendo como celebrante Dom Edegar, nosso bispo diocesano. Frei Galvão marcou sua vida pelas viagens constantes pela Capitania de São Paulo, pregando e atendendo as pessoas. Por onde passava, as multidões o cercavam. Em Pato Branco, as celebrações são sempre momentos especiais para os fiéis. Vai ser a celebração da novena de missas e que tem como tema família, por estarmos no ano vocacional. Então, nesta celebração desta sexta-feira, os freis da nossa paróquia estão comprometidos, sempre estão com a gente e desta vez o bispo é que vem. As pessoas todas estão convidadas porque, neste mês vocacional, essa ênfase dada à família com a presença do nosso bispo é uma graça muito especial que nós não podemos deixar passar. Então, a partir de que horas? A celebração à missa será às 19h30. As pessoas podem ir chegando um pouco antes e já ir aproveitando deste espaço maravilhoso, dessa energia que fazia tanto bem a São Francisco e a todos os franciscanos ao longo de todos esses séculos chegando até nós. Então, vamos lá.